Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do programa Paraná Notícias, aqui na sua TV Maringá, Band. Hoje é sexta-feira, eu vou estar com você até as 7 horas e 20 minutos. É, rapaz, domingo tem eleição, e pra isso nós vamos bater um papo com o Daniel Matos, vamos falar como que está a previsão pra todo quanto é lado aí, ver como que está a programação da política. A prefeita de Mandaguari também está aqui, vai prestar conta do trabalho, e aliás, é muito serviço lá em Mandaguari. Tem a SCART com tudo o que vai acontecer no final de semana, tudo isso e muito mais agora no Paraná Notícias, que já está no ar. Muito bem, estamos de volta para o primeiro bloco do programa Paraná Notícias, e vamos ao mercado agrícola. Mercado Agrícola, oferecimento Cocamar, cooperado e cooperativa crescem juntos. A soja na região da Cocamar, R$ 164,00, a saca é de 60 quilos, já o milho R$ 76,00 e o trigo R$ 91,00. Gosto de frisar, são preços praticados pela melhor cooperativa do Brasil, a nossa Cocamar. Mercado Agrícola, oferecimento Cocamar, cooperado e cooperativa crescem juntos. Com todas as incertezas dos últimos anos, a única certeza que nós pais temos é que nossos filhos precisam de educação e qualidade. E para isso o Colégio Angulo está preparado e vem colocando os nossos filhos há mais de 30 anos nas melhores universidades do Brasil. No Angulo, o que não falta são oportunidades de aprendizagem. Há mais de 30 anos, o Angulo vem ajudando seus alunos a alcançarem os melhores resultados no ensino fundamental, médio e nos cursos preparatórios para vestibular, fase Enem. E por aqui, o ensino não para, as matrículas estão abertas. Por que estudar no Angulo? Porque os resultados de hoje refletem no seu futuro. Ligue 44 3031 5600 e garanta sua vaga. Agora vamos ao momento político com o Daniel Matos. Daniel Matos que acordou cedinho para falar do que está acontecendo. Ô Daniel, você está preocupado, hein? Eu estava pensando esses dias, até domingo nós vamos estar aqui depois das 5h30, 6h, já para começar a falar os resultados. Aí nós vamos ver se aquela lista lá vai dar certo, hein, Daniel? Bom dia. Bom dia, Carlinhos. Muita gente torcendo contra a sua lista. Tem, tem. Se eu estou com frio na barriga, eu imagino os prefeitos, as lideranças, os próprios candidatos a deputados que estão aí no pleito. Hoje, sexta-feira, reta final de campanha, né, Carlinhos? Então, as estratégias estão praticamente, quem tinha que fazer já fez, agora é... Último dia de campanha hoje, né? Amanhã ainda os candidatos vão estar andando pelas ruas, né? Mas já não pode um monte de coisa. Já não pode um monte de coisa, né? As pessoas têm que estar atentas, mas hoje, amanhã, é mais aquela hora de visitar a família, estar perto da família, de pedir o voto. Mas tem que estar ali no calor das pessoas que gostam de você. É um momento difícil, né? Muita apreensão, aflição, é muita coisa em jogo. Mas que vença o melhor, né? Foi uma campanha aqui em Maringá e na nossa região, bem tranquila, né? A gente não teve muitos casos aí de agressões ou de brigas, tanto de candidatos a deputados estadual, federal, senador, governador, presidente, que temiam por rivalidades, né? Cada um com seu candidato. E acredito que o horário político acabou ontem, né, Carlinhos? Teve muito candidato. Ontem também teve o debate da... Da concorrente aqui de vocês. O nosso foi bem melhor, da Band, foi top, hein? Foi o primeiro, né? Então, o primeiro nunca esquece. Então, acredito que aquele debate da Band norteou muita gente. E aí, domingo, as pesquisas vão dizer se estavam certas, se estavam erradas. Na última quinta-feira, ontem, saiu pesquisa para deputado estadual, onde muita gente ficou brava. Registrada? Não, sem registro, mas que todos olham e todo mundo tem ali um parâmetro, né? Então, assim, hoje, sexta-feira, só... Tem muita gente preocupada, né, Daniel? Muita gente, Carlinhos, muita gente. Eu vou falar assim, eu me coloco um pouco no lugar dos candidatos, que... Rapaz, o frio na barriga nesses três dias. A Ivoneia está ali fora, ela sabe o que eu estou falando. Ô, rapaz, pia, acabou que não consegue dormir, não, hein? Nada está bom para ele, Daniel. Não, a prefeita Ivoneia de Mandaguari, que está aqui hoje cedo também, ela que faz um excelente trabalho, pode falar com mais propriedade, né, Carlinhos? Ela que ganhou a eleição lá em Mandaguari, ela tinha perdido a outra por uma diferença mínima, ela que ganhou ali na raça, né, enfermeira Ivoneia, sem muito recurso financeiro, ganhou no carisma, na gestão dela e na popularidade dela. Então, ela também, quando ela disputou a eleição, com certeza, sexta-feira foi difícil para ela, dormir deve ser difícil. Eu que nunca disputei uma eleição, já tenho a ansiedade, né? Eu imagino quem está ali na disputa, que pediu voto para muita gente, que tem um trabalho todo, Carlinhos. A gente sempre fala, quem disputa uma eleição, já merece os parabéns pela coragem, né, de colocar a carinha ali na televisão, de pedir o voto para o eleitor, que está muito indignado com algumas coisas. E ali, né, você coloca a sua cara tapa, todo mundo te acusando, internet, que é um lugar onde não tem leis, né, Carlinhos? Ali você é acusado de muitas coisas, ali as pessoas falam o que querem, e ali ninguém julga ninguém. Então, quem está no poder público, os políticos aí, quem está ali como articuladores, lideranças, sofre, né? Você vê a internet, é fake news para todos os lados. E aí, o que resta é a palavra, a sola do sapato e o carisma do candidato. E assim, infelizmente, a política descredibilizou demais, né? Infelizmente, alguns dos nossos políticos fizeram muitas coisas que não foram bons e que hoje todos pagam, né, Daniel? Ah, com certeza, né? O que a gente sempre fala é que generalizam, né? Então, qualquer setor, tem os bons, tem os ruins. Então, cabe ao eleitor, no próximo domingo, né, o Carlinhos fazer o discernimento, principalmente ali para a presidente da República, que assim, a gente vem escutando muito, né? Que o primeiro turno serve justamente para a pessoa votar na sua convicção. Ela tem que achar o que é melhor para ela, ir lá na urna e votar. Primeiro turno, a democracia é justamente para isso. Aí, num segundo turno, escolher o que é melhor entre os dois. Então, fica aqui o apelo para que as pessoas primeiro vão às urnas votar, né, Carlinhos? A abstinência, a abstenção na última eleição foi muito grande. Então, assim, um tanto de gente que deixa de votar muda o resultado de uma eleição. Deixa um deputado de fora, pode definir uma eleição de senador, pode definir uma eleição de deputado federal. Governador, acredito que não, mas... Governador, muito difícil uma virada, né? É muito difícil, só se... nem se... Para presidente, Daniel, o que você imagina? Segundo turno? Eu não imagino um segundo turno, Carlinhos. As pessoas, muitas vezes, questionam, perguntam. Eu acho que a terceira via não se concretizou aqui. Então, eu acho que deve dar primeiro turno para presidente da República e deve dar primeiro turno para governo. Você acha que os dois dão primeiro turno? Eu acho, sim, que dá os dois no primeiro turno. Principalmente porque a terceira via não conseguiu se consolidar. Eu jurava que tinha segundo turno, Daniel. Não, pode ser que tenha. Para presidente. Pode ser que tenha um segundo turno ali, se o Ciro Gomes, a Simone, esses outros candidatos que estão ali para trás conseguirem... Ajudar um pouco. Um up de voto. E as pessoas que estão ali indecisas votarem em alguém, com certeza vão ter um segundo turno. Agora, se as pessoas que estão indecisas forem lá, votarem em branco, votarem em nulo ou deixarem de votar, aí é no primeiro turno, ou para o A ou para o B, né? Então, hoje é muito difícil a gente falar. Está polarizado demais as eleições, né, Daniel? Demais, Carlinhos, demais. As pessoas, assim, muito estremismo de um lado ou de outro. A gente vê as pessoas brigando pelo candidato. Às vezes, irmãos, amigos. E, no final, não é esse o intuito da democracia, né? É a paz, é o escolher o melhor que é para o Brasil. Não só para um grupo, mas sim para toda uma nação, né? É isso aí. Ô, Daniel, então, domingos, que horas? Se não, vamos estar aqui. 5h, 6h, na Neto da Mangueira. 18h, você já falou para a gente estar aqui, nós vamos estar acompanhando os resultados, né? Muita gente aí, a gente esteve em Sarandir na quarta-feira, o Nildão, o prefeito Volpato. Daniel, domingo a Band vai transmitir, a gente quer acompanhar, porque tem os deputados. Fica avisado, ele vai tudo aqui ao vivo na Band, a partir das 17h30, 18h, nós vamos entrar com o local aqui. Vamos deixar bem informado, pessoal. Torcer para que a gente acerte aí as projeções, né, Carlinhos? Tem muita gente de olho em você ainda, né? Tem, tem muita gente. E a gente deixa aqui o recado, né, Carlinhos? Sucesso para todos, a gente tem muitos amigos aí, candidatos. Sucesso a todos, que todos no domingo votem com o coração ali e que vençam os melhores, né? A democracia foi feita para isso. E que se não der o sucesso, Carlinhos, a campanha daqui a quatro anos já começa no domingo após o resultado. Quem tem interesse em disputar cargo eletivo é assim que funciona. Uma eleição acabou, você já começa a trabalhar para a outra. Daniel, obrigado, obrigado mesmo. Valeu, Carlinhos. E para você que está em casa, eu só digo o seguinte, vote, gente, vote, é importante votar. Não, ah, não vou votar. Ah, porque, gente, escolha, escolha, é a pessoa que vai administrar o seu país, o seu estado, vai estar nas principais casas do Brasil te representando. Então, não deixe de votar. E não vote em qualquer um, porque na hora de comprar, fazer uma casa, você não contrata uma pessoa que não sabe trabalhar para construir. Você contrata um pedreiro, um engenheiro. Quando você está doente, você contrata um médico para te atender. Então, muito cuidado na hora de votar, porque você pode estar colocando o seu destino e, principalmente, o destino de quem você ama em risco. Então, vote com a certeza, tá bom? De que seja o melhor. Analise os candidatos, tá bom? Vou falar com você da Canção Alimentos, que agora tem filé de tilápia na linha de produção. Filé de tilápia da Canção é mais macio e mais saboroso. Você sabia que agora a Canção Alimentos tem filé de tilápia em sua linha de produtos? O filé de tilápia Canção Alimentos tem muito mais sabor e qualidade. Feito com todo o amor e carinho que você e sua família merecem. Com modernos sistemas de produção e QF, os filés são congelados individualmente. Por isso, o seu preparo se torna muito mais rápido e fácil. Experimente essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. Como eu falei, quem acordou cedinho para falar com você nessa sexta-feira foi a minha amiga, a minha prefeita de Mandaguari, que é guerreira, que é batalhadora e que não para não, né? Bom dia, prefeita. Tudo bem? Bom dia, Carlos. Bom dia a todos. Esse dia maravilhoso, manhã de sexta-feira. Nós estamos aqui, conversando de pertinho com toda a população mandaguariense e fazendo uma breve prestação de contas do trabalho realizado. Fala, começando pela educação, que ficou bem no IDEB, hein? Opa! Como ficou bem no IDEB, né, prefeita? Ficou muito bem. 7,1%. Então, a gente fica muito feliz. É um belo trabalho dos professores, da equipe pedagógica, da Secretaria de Educação, da nossa secretária, Selma Bertolini e toda a equipe da Secretaria, a importância que é. É importante enfatizar, Carlos, que todos os professores se reinventaram nessa pandemia. Então, trabalharam, correram, fizeram, né? E não deixaram a peteca cair. Então, vai meu agradecimento especial. E você, pai, você, mãe, você, vó, vô, que seja o cuidador dessas crianças, sintam-se, assim, abrilhantados mesmo com o trabalho desses professores. Então, vai o nosso agradecimento. E falando de educação, a gente tem que aproveitar uma oportunidade, Carlos, se você me oportunizar aqui, e de falar dos ônibus escolares. 16 ônibus escolares, zero quilômetro. Dois de uma emenda parlamentar e 14 de ônibus comprado com recursos próprios. É importante informar que cada centavo desses recursos, a gente tem a responsabilidade de aplicar ele na área correta. E todo mundo sabe que a educação são nossas crianças. Sem contar do uniforme que nós entregamos para as nossas crianças, bolsa, calça, shorts. E o ano que vem tem novidade. Falando em novidade, você já entregou o uniforme esse ano já top. Já entregamos. E o ano que vem tem novidade para as crianças. Para as crianças, Carlos. Temos crianças. Vai ter o... Vai ter o tênis. Vou falar bem baixinho. O tênis é legal, né? Isso é bacana demais, né? O que nós queremos com isso? Padronizar, porque eu sempre fui uma pessoa assim, com muita dificuldade, era a coisa mais difícil. Aí meu pai conseguia até me dar um lápis, uma caneta, uma borracha. O dia que a gente ganhava um caderno, era uma felicidade em casa, né? Nós somos cinco mulheres e um homem, era uma loucura a nossa casa. Então, o que nós queremos com isso? Nós queremos que as crianças tenham o mesmo atendimento, né? O mesmo jeito que é de um, é de outro. E aí, o que vai ser melhor? Eu não fico olhando para o coleguinha, fico prestando atenção na sala de aula, no professor, nos estudos, para que a gente possa ter aí grandes profissionais. Hoje, estão como alunos, amanhã estarão aí como professor, como educador, como vereador, como prefeito, como comunicador, como jornalista, igual você. Então, a gente deseja isso para os nossos alunos. O prefeito está ainda falando em alunos, 100 alunos participaram de formação para trabalho, né? Isso. Cursos especializados. Isso é legal, né? Eu fiquei com a inveja de você. Muito legal. 100, foi ganhar o diploma daí? Isso. É tudo com certificação profissional. Do SESC, do SENAC, do SENAI, do SENAR, entendeu? Então, é muito importante, a nossa administração tem esse pensamento, né? Esse olhar para as pessoas, para a gente cuidar de uma maneira global dos nossos munícipes. E essa é a capacitação profissional. A pessoa capacitada, habilitada, elas têm uma abertura maior para o mercado de trabalho, né? E, sem contar que em Mandaguari, a média diária de sobra de vagas de emprego, Carlos, é de 50 diária. Diariamente, nós temos sobra de empregos lá, em Mandaguari. Que bacana. Então, a gente fica muito feliz. E, falando em emprego, nós só perdemos para amaringar. Olha que gracinha, né? Ô, prefeito, legal é que você está capacitando o povo para trabalhar, para exercer essas vagas de emprego que estão sobrando, né? Isso. E a gente vai até além, sabe, Carlos? Além da gente capacitar, nós temos o banco, vamos dizer assim, o banco de fomento, né? Que tem lá o Felipe, a Beatriz, que atende muito bem todas as pessoas. A pessoa que nem... Eu tive um caso de um rapaz que ele fez mecânica de bike. Aí, o que ele queria? Ele queria ter o próprio negócio. Aí, já foi lá, abriu o CNPJ dele e já conseguiu recursos para poder aplicar e ser um empreendedor. Olha que bonito que é. Então, a gente está tendo começo, meio e fim. A pessoa quiser ir para o mercado de trabalho, tudo bem. A gente vai atrás também. Só para você ter uma ideia, nós tivemos um curso em Mandaguari que, antes de terminar o curso, o pessoal já estava lá, já pegando para trabalhar. Olha que gracinha. Não é legal isso, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, a gente fica muito feliz. A Noma, aqui de Maringá, foi lá buscar. E também a empresa Romagnoli, que é uma empresa muito forte na nossa cidade. Por isso que eu falei que eu fiquei com inveja, porque formar novos cidadãos, formar novos funcionários para as empresas, novos pedreiros, novos técnicos, novos... Sabe? Isso é muito bom. Porque as pessoas estão hoje voltadas muito à faculdade, esquecendo de ter uma profissão primeiro. É importante demais essa questão de ter a profissão, né? E nós tivemos, assim, tanto para as mulheres, curso de sobrancelha, curso de extensão de cílios, bolos, tortas... E esse negócio de dar dinheiro, esse negócio aí de sobrancelha, hein? Demais, demais, né? O pessoal está gostando bastante, né? E sem contar a mecânica de bicicleta, mecânica de automóvel, serralheria, tudo. De tudo que você possa imaginar. É garantir emprego para a população, é desta forma, né? Garantir emprego para a população. População empregada, isso é dignidade. É isso que nós queremos para a população de Mandaguari. Nosso compromisso é forte da nossa administração. Ainda falando em dignidade, casa própria é dignidade, você lançou um projeto lá, né? Isso, nós estamos com um programa, né? Nós temos o condomínio do idoso, né? Já adquirimos, assim, o terreno, estamos em fase, né? Para poder passar para a Coapar. Vai ser maravilhoso. E também de casas populares. Mas, este programa Moradia Legal é para regularização das casas. O que é isso? Nós começamos a avaliar, nós achamos 100, 200, 300... Foi crescendo. E aí nós vimos que o pessoal não tem, tem a casa própria, mas não tem a escritura da casa. E aí nós entramos em contato, né? Com o Tribunal de Justiça, a pessoa do juiz, né? Do desembargador, vamos dizer assim, Abraham Lincoln. Ele foi fantástico e Mandaguari, de portas abertas, a nossa equipe do jurídico, como coordenadora da doutora Eliette e toda a equipe. Hoje, nós já temos umas 300 pessoas já inscritas para poder conseguir a escritura da casa. E dessas 300, a gente entende que mais de 90% vão conseguir a escritura da casa própria. Isso é um grande avanço e isso é pensar na dignidade das pessoas. Que bacana, né? A pessoa ter dito e falar, essa casa é minha agora no papel, né? É um sonho das pessoas. Carlos, você precisava ver, quando nós fomos convidar alguma... Eu fiz questão de convidar, porque o pessoal tem um pouco de medo, né? Um pouco de receio. Meu Deus, será que eu levo a documentação da minha casa? Vai que isso não é verdade, né? Então, nós tivemos um evento lá, nós fizemos um evento. Nós colocamos 500 cadeiras e ficaram pessoas em pé. Porque o tanto de pessoas que foram para ver realmente o projeto. E o projeto, ele vai além disso tudo. Tem a estrada Terra Roxa lá, tem outras estradas que tem algumas chácaras, menos que 20 metros, menos que um alqueire. Então, a gente tem muita dificuldade, várias chácaras nesse tocante. Aí, o que nós queremos? Também dar condições para eles. Lógico que a gente sabe perfeitamente que, vamos dizer assim, o problema do Carlos não é o mesmo que da Ivoneia, entende? Então, nós sabemos, então vai ser avaliado. Tem uma equipe da empresa que está prestando esse serviço para o Tribunal de Justiça, né? A seriedade de tudo isso. É um negócio muito sério, né? Você está sendo lá na escola, o pessoal tem ido, tem procurado. E ele vai fazer todas essas avaliações e vai falar para a pessoa, olha, o seu caso é possível. Olha, o seu caso vai ter que fazer assim. Então, é muito legal, muito interessante. Que bacana. A Prefeitura já lançou a terceira edição do Mandaguari Mais Rural. Isso. Fala um pouco da importância desse projeto. Que gracinha, Carlos. Nós temos assim, vários programas. Tem o programa Moradia Legal, temos o programa Mandaguari Mais Saúde Mandaguari e temos esse programa Mais Rural também. Tem o programa Avança Mandaguari, muito legal. E esse programa Mais Rural, nós levamos mais de 30 atendimentos para as pessoas na zona rural. Então, a gente vai na estrada rural e arruma um local lá, coloca barracas. Quando não, os proprietários nos deixam usar aquele espaço ali da sua propriedade. E as pessoas que residem naquelas imediações vão até lá para ser atendidas pelo CRAS, que é a assistência social. CRAS, agência do fomento, assistência à saúde, faz exames de diabetes, HIV, hepatite B, hepatite C, atendimento médio. Já sai até com o medicamento na mão. Que bom, né? Só para você... Ah, mas aí está com problema na estrada rural. O secretário de Agricultura já está lá. Já vai lá resolver também. Já atende. Ah, não sei o que no governo. Já está lá o secretário, atende. Então, é muito interessante. Muito produtivo e o pessoal tem gostado bastante. Ô, prefeita, parece que vai ter castração de cães e gatos lá. Vai, graças a Deus conseguimos acertar todo esse processo licitatório. Porque é importante ressaltar, Carlos, que a Câmara Municipal, o Legislativo Municipal, tem que andar lado a lado com o Executivo, né? Estão aprovando os projetos, os recursos que a gente precisa mandar para lá para eles aprovarem, para retornar de novo para o município, para o Executivo. O Executivo sanciona a lei, o projeto de lei que vira lei, depois disso tudo é que nós vamos, assim, mandar para o setor de compras e setor de licitação. E isso tudo demora muito. É uma morosidade muito grande. Mas, graças a Deus, a gente tem trabalhado fortemente em cima disso e a gente tem feito, no caso da castração, 634 castrações. E hoje é o último dia. Você que tem o seu cãozinho, o seu gatinho, queira cadastrar, hoje é o último dia. Tem que fazer a inscrição, senão não tem jeito, gente. Não é verdade? Eu vou ficar perto da minha prefeita aqui, senão é ficar aproseando e fica aqui... Até amanhã. Até amanhã, porque nós temos conversa para falar, né? Obrigada, eu agradeço com o carinho de você, de me aceitar aqui e fazer essa prestação de conta para a população, que é tanto importante. A gente tem uma responsabilidade muito grande em cada centavo do recurso público. Então, esse é o nosso compromisso, atender as pessoas. Essa aqui trabalha, viu, gente? Você quer de Mandaguari, hein? Vocês vão ver, vai ser a prefeita que mais fez obras no município de Mandaguari. Ah, com certeza. Pode escrever aí, que essa é o que eu conheço. Pode confiar que o mercado municipal, que estava um lugar lá que estava assim detonado, nós vamos já começar a mexer. Escolas nós já melhoramos, estradas rurais também. Agora tem um projeto na cama de 2 milhões e 480 mil, quase uns 300 mil, 2 milhões e 300 mil, para a gente colocar 1.900 lâmpadas de LED. Deixar a nossa cidade bem clarinha. Perfeita, obrigado, viu? Obrigada, que Deus te abençoe. O Vale Sorte tem um recado para você. Opa! Opa! Ah, não! Mas isso é pura sorte! Tendo! Sorte é com Vale Sorte. É, sorte é com Vale Sorte. E essa semana tem... 10 tiros de 2 mil, 2 prêmios de 5 mil e outros de 10 mil reais e 200 mil reais no prêmio principal. Um mega sorteio de 200 mil reais. 200 mil reais! Uma verdadeira bulada de dinheiro. Mas só ganha quem compra. Compre já o seu no ponto de venda, site ou aplicativo. Estamos recebendo hoje aqui a Érica. Vamos falar de um negócio bem legal, de um evento que vai acontecer dia 3, né, Érica? Bom dia. Bom dia, é isso aí. Um evento para profissionais cabeleireiros, né, da região e de todo o Brasil também. É nós da Brito Hair, que é uma franquia da Trans, uma marca aí nacional, com mais de 20 anos no mercado. A gente traz dois dos principais artistas da marca para um evento grandioso que acontece aqui em Maringá, no dia 3, né? São um evento, assim, das 8 da manhã às 18 da tarde, né? Nós temos uma pausa aí para um cofre. Mas um evento, assim, que vai trazer muita novidade na área, né? Os cabeleireiros aí da região precisam estar atentos, né? Aí nós vamos mudar de estação. Então, a gente traz aí novas tendências de cores, coisas, assim, incríveis mesmo nesse evento, né? Mário Henrique, que é, assim, uma estrela, recentemente fez a transformação da Andressa Suíta, né? Esposa do Gustavo Lima. Então, ele traz essa tendência. Gisele, ela é uma cabeleireira incrível. Ela é educadora master nacional e internacional da Trans, também com tendências aí maravilhosas de beleza. E é um evento que vai ficar, todo ano vai acabar tendo de novo, porque é demais, é grandioso, né? Exatamente, né? Todo ano a gente quer trazer aí grandes artistas para fazer um evento, assim, estar tão próximo, né? Como eu digo, muitas vezes os profissionais saem daqui, tem que ir para São Paulo, tem que fazer, assim, esse gasto. E a gente quer todo ano trazer, assim, artistas renomados para estar fazendo esses eventos aqui na região. Eu vejo a minha irmã, sofre demais, ela é cabeleireira, ela tem que ir para outros lugares. Meu cunhado fica louco, porque ela tem que viajar, né? É uma oportunidade de nós aqui podermos estar perto das grandes tendências no mundo. Exatamente, nós todos, né, cabeleireiros aí profissionais, a gente tem que estar viajando, tem que estar atento a novas tendências, tem que estar sempre um passo à frente, não é mesmo? Tem muita mudança para esse período? Muita mudança, né? Eu falo, assim, que cabeleireiro tem que estar atento às estações. Muda a estação, muda a cor de cabelo, muda a corte de cabelo, então, assim, a gente tem que estar atento a isso, né? Isso mudou muito com a relação da cor do cabelo, né? Hoje, várias cores, né? Exatamente, e muda, né? Mudou muito e vem mudando sempre. Por isso que o profissional cabeleireiro tem que estar atento aí a curso, a evento, estar sempre se aperfeiçoando. E é por isso que nós, da Brito Hair, vamos trazer cada vez mais isso aqui para a região. Quem quiser participar, então, tem o telefone na sua tela, pode tirar a foto. Isso. Entra em contato e faz... Dá para fazer a inscrição, entra em contato com a gente, né, para fazer a inscrição. Adquirindo o convite, também ganha um brinde da marca, isso que é legal. Chegando lá no evento, já ganha esse brinde, né? Para já estar experimentando essa marca. A Trans é uma marca, assim, que está muito avançada no mercado. E o mais bacana, que é uma marca nacional, né? Assim, então, é uma marca brasileira que está fazendo muito sucesso e está, assim, grandiosamente a primeira no mercado. E o evento está acontecendo no Jardim, né? Isso, um lugar maravilhoso, né? Realmente viver uma experiência da beleza nesse dia, né? Entrar ali num lugar todo especial para esse evento estar dentro das tendências e é muito bacana. Você que é de Maringá, de Paranavaí, da região, aproveite, que vai ser o evento. Até eu estou com vontade de ir nesse evento. Eu posso ir também? Pode, pode, pode. Claro, quem quer entrar aí no ramo da beleza, nós mulheres que queremos estar atentas às novas tendências, pode estar participando também, né? Está aí conhecendo o Mário Henrique, que é um dos cabeleireiros das famosas, a Gisele, pode estar participando também. É só entrar em contato com a gente, entrar também ali nas redes sociais, em contato com a gente, que pode sim estar participando desse evento. Bacana. Está aí o telefone na sua tela, não perca. Obrigado, tá? Obrigada, eu tenho um bom dia. Tá bom. Trazer o solucionador, tem um recado para você agora. Olá, você que está nos assistindo nesse momento. Pare tudo o que você está fazendo e preste muita atenção. O solucionador é a maior assessoria bancária de todo o estado do Paraná e nós existimos para ajudar você na renegociação das suas dívidas bancárias. Não importante se são dívidas de financiamento, dívidas de cartão de crédito, dívidas do seu cheque especial ou empréstimo bancário. O importante é que você fique sabendo o quanto de desconto você pode conseguir nas suas dívidas para que você as pague de uma forma totalmente renegociada através do solucionador. Então, você que está nos assistindo agora, deixe o seu joinha no nosso WhatsApp, no 99166-3241. A nossa equipe vai receber a sua ligação para que você tenha direito a uma análise totalmente gratuita. Então, corre lá e deixe o seu joinha para nós. Mas tem que ser neste momento, no 99166-3241. O solucionador é bom demais. Falando em bom demais, é fazer aquele churrascão de final de semana. E para isso, sabe onde você encontra os melhores preços na sexta filé do Cidade Canção, que está demais. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Paraná Notícias desta sexta-feira. Ah, rapaz, mas sexta-feira chega essa hora, dá vontade de ir para casa, ficar com as crianças, não dá? E agora, esta semana, tem eleição, né? Então, rapaz, o negócio está pegando. Vamos ao mercado financeiro. O dólar hoje no comercial, 5 reais e 40 centavos. Já o euro, 5 reais e 25 centavos. A Libra fechou o dia de ontem em 5 reais e 88 centavos. Falar com você da poupança premiada do Cicred, que tem mudado a vida das pessoas. É muito dinheiro para você. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Pense em mim, ouve em mim Guarde de indim, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade A feliz poupança premiada Cicred Economize e concorra a meio milhão de reais No sorteio especial de outubro, mês da poupança E a um milhão em dezembro Vou trazer uma matéria agora Diversas lideranças do agronegócio Participaram de um evento No parque de exposições aqui de Maringá Conhecimento Palavra-chave para o sucesso Em empreendimentos agrícolas Tema do evento Que contou com representantes do agronegócio Do Paraná A palestra foi conduzida Pela presidente da Sociedade Rural de Maringá Uma oportunidade de adquirir experiência Sobre liderança e gestão A gente fala da importância da gestão e da liderança Nas atividades do agronegócio Em todas as instâncias Na agricultura familiar Para o pequeno, médio e grande produtor Qualquer importância que uma boa gestão faz Para que o produtor rural Em qualquer atividade Possa ter um bom resultado Acima de tudo rentabilidade E possa cada vez mais Ter lucratividade com a sua atividade rural O público também aprendeu Sobre a importância de ter profissionais Capacitados nas empresas agrícolas Então você precisa planejar De todas as formas Tanto dentro de um planejamento estratégico Dentro de um planejamento técnico-produtivo Mercadológico, financeiro E acima de tudo Alguém que conduza isso E que lidere esses processos E que faça a gestão como um todo E o principal Como unir o trabalho no campo Com a tecnologia Comunicar em qualquer momento Sempre tem que ser com muita clareza E na atividade rural Não é diferente E aí a gente tem toda uma preocupação Para as capacitações Para que as pessoas E isso a gente faz muito bem Quando eu digo a gente É o setor As lideranças e as instituições Como um todo Trabalham isso Para que o produtor rural Seja homem, mulher, jovem Possa ter a sua atividade Cada vez mais rentabilizada Com as ferramentas Que o sistema de gestão Tem à disposição Que legal A agricultura sempre fazendo a diferença Foi isso aí Quem falou foi Maria Ila Clésia Nossa presidente Primavera chegou E também chegou As ofertas imperdíveis Que você só encontra Nas óticas comercials Óculos, joias e relógios Um arraso, tá? Tudo com muito desconto Vale a pena demais Comprar na ótica comercial A ótica comercial Ao longo dos seus 30 anos Mantém a missão Em todas as suas lojas De levar o melhor atendimento E a melhor tecnologia Sempre oferecendo qualidade Com preço justo Ótica comercial Em Maringá Sarandi Paissandu E Mandaguaçu Agora nós vamos A agenda cultural Com a SCART Tô aprendendo meu Instagram Só pra ler uma mensagem Que uma pessoa mandou aqui Mandou pra você Então vou ler Aí eu só vou passar um recadinho Bom dia pra você de casa Vou mandar aqui, ó É claro Você tem que colocar Essa menina todos os dias É você Ah, que lindo, gente Ótimo beijo Carlinhos, como? Está, meu irmão Eu tenho que colocar Essa menina todo dia Aí o Creval Também colocou aqui, ó Ainda mandou até a foto Tem que colocar Essa menina todo dia Gente, Carlinhos A produção não me aguenta Todo dia não dá, não Pode Você é a novela Que eu fiz aqui hoje Há duas horas e meia Só pra passar Só pra se arrumar Só pra passar A massa corrida Olha, amor de Deus Chega os cinco da manhã Chega os cinco da manhã Pra conseguir ficar pronta a tempo O negócio é Mais embaixo Ninguém me aguenta Todo dia não dá, não Então vamos começar A nossa agenda cultural E sim, Carlinhos É muito bom Eu fico muito feliz O pessoal está lembrando, né Falando meu nome Um beijo a todos Pra vocês de casa Espero que vocês gostem E claro, nosso evento Mais importante Deste final de semana É no domingo Dia 2 de outubro Dia de eleição Dia de nós sairmos de casa E vestirmos a camisa brasileira Nós temos que vestir A camisa do nosso país Votar conscientemente Nem sempre a gente sabe Se está certo ou errado Mas desde que a gente vote Pensando em quem vai votar, né Carlinhos Com uma reflexão Fazendo aquilo Porque realmente acredita Que é o melhor Eu acredito que nesse momento A gente não está errando Acho que é assim que a gente Escolhe o nosso voto Você tem a arma De mudar o destino deste país É o momento de refletir, né E votar Refletir e analisar de verdade Os candidatos em quais você vai votar Porque são eles que vão te representar, né Isso E o que acontecer É que seja o melhor Para o nosso país E rezarmos, né Para quem seja eleito Faça o melhor que puder Que a gente tenha um país cada vez melhor Esse é o sentido da coisa, né A gente não pode ficar contra quem ganhou Depois que ganhou É de forma democrática Não vai tirar mais Então que a gente ore, né E que fica aí na torcida Para que tudo sempre melhore Não desejando a piora Por favor Fora esse grande evento democrático Tem muita coisa pelo final de semana Tem agenda cultural também, né É um final de semana com menos eventos A gente já percebe isso Devido, né Ao domingo Já é um dia em que o pessoal Não pode vender bebida alcoólica Tem um período ali de venda E também de compra Então a gente já percebe Que diminui um pouco Mas tem agenda cultural sim Para começar Em Curitiba Hoje tem monobloco Um dos mais conhecidos blocos De carnaval brasileiro Do Rio de Janeiro Em Curitiba, tá Isso eu não podia deixar de passar aqui No Clube Curitibano Sede Barão Com início às 21 horas É festa para a gente animada, tá Carlinhos? Para quem quer ficar sentado Não é não É festa para o pessoal Que quer tirar o pé do chão Então para você de Curitiba e região aproveitar Em Maringá Hoje no Expo Paraná Tem show do João Tour Você conhece o João, Carlinhos? Conheço um monte de João Esse é o Jão É a nova aposta do pop brasileiro Tá fazendo muito sucesso É um show aí com idade de 16 anos A censura É só Jão? É só Jão E tem músicas aí de sucesso Mas canta bem Que você manja disso aí Parada dos hits Você nunca ouviu? Eu já escutei Mas não é minha vibe também não Mas eu já, né Já prestei atenção Mas canta bem ou não canta? O menino canta bem As letras são bem bonitas E tá estourado, né Nos tops hits Qual é a tua vibe? Ah, e eu não Eu gosto de música Você tem uma cara de romântica Que fica chorando Gosto, eu sou sofrida Mas eu sou do tipo assim Tem músicas que eu gosto E músicas que eu não gosto Não é nem o estilo Nem o cantor Tem o que eu gosto e não E época também, né É muita música nova Todo dia A gente ama uma música Essa semana, semana que vem Já não quer ouvir ela mais Eu sou assim E tem aquelas preferidas De sempre, né E assim vai Então hoje Show do Jão Com início às 20 horas, tá Vai ser no Paraná Expo Show nacional E ainda dá tempo Talvez de você Garantir o seu ingresso Corre que ainda tá cedo, tá E sábado Em Roncador No Pit Club Tem baladinha rural Com os Agro Boys Outros que estão Estourados No sertanejo universitário E vai ser com início Às 17 horas Então é Ela é tipo uma sunset, né O pessoal adora isso Começa mais cedo Não acaba tão tarde Então pra você De Roncador E toda a região Aproveitar no sabadão E sábado também Em Maringá Tem Mil Grau Que convida Major DJ Hip Hop, tá Vai ser lá no San Lorenzo Centro de Eventos Com início a 22 horas Outro sucesso nacional Mas um sucesso Do Hip Hop Para os amantes Fiquei sabendo Já foram muitos convites vendidos Então corre atrás Pra ver se ainda dá tempo De adquirir o seu Domingão Dia 2 de outubro Em Ponta Grossa Paulo Ricardo Voz, violão E muito rock and roll Esse canta muito, hein? Ai, é uma banda Que eu era apaixonada Não foi proibido Cantar as músicas do RPM? Ih, vamos deixar Esse desafio pra próxima? Eu não tô sabendo disso É, eu acho que ele foi proibido De cantar as músicas do RPM Será? Talvez tenha algum direito Autoral, alguma coisa, né? Então vamos pesquisar E semana que vem eu trago pra vocês Porque o RPM foi sucesso, né? Eu desde pequena Já escutava, adoro E o Paulo Ricardo É um sucesso por onde passa, né? Também vai ter uma participação especial Do Ted Correa Do nenhum de nós Estão em Ponta Grossa No Teatro Marista Com início às 19 horas Um show pra todas as idades Vão aproveitar Oktoberfest Maringá Clube 2022 Um dia para celebrar a culinária E cultura alemã Será no sabadão A partir do meio-dia Tomar cerveja, falando a verdade Não é, menino? É comemorar bebendo, né? De tudo quanto é gosto, hein? É, será no Maringá Cautri Garanta já o seu convite Pois é limitado, tá? Vai ter ex-bem cozido Salsicha alemã Chucrute E purê de batata Então é assim É bem Bem típico mesmo, né? Eu não sei nem pronunciar aquele nome O prato ex-bem É isso? Ex-bem? É, de joelho de porco, se eu não me engano É isso? Aí o cara já está mais informado Então é algo bem cultural e tradicional da cultura alemã Para você de Maringá aproveitar Então se encerra por aqui a nossa agenda cultural É no Maringá Clube Você falou Kauten Kauten Clube? Não, é no Maringá Clube É o Maringá Clube? Falei errado isso Então Maringá Clube Maringá Clube 2022 Para você aproveitar O convite serve até duas pessoas Vale a pena demais, hein? Oi? Vale a pena demais Vale a pena demais Tem um recadinho? Hoje tem recadinho? Claro que tem A melhor faculdade Polo EAD Unicev de Maringá A melhor infraestrutura Infraestrutura para te receber Os melhores profissionais Uma secretaria preparada para te atender São mais de 65 cursos de graduação EAD Diversas opções em pós-graduações Novidades em cursos Para você que está procurando alguma faculdade nova Procure Unicev EAD Tecnólogo em empreendedorismo educacional Gestão de agronegócio Segurança do trabalho Mídias sociais e digitais Tudo em inovação Você encontra na Unicev EAD Polo de Maringá Seja protagonista do seu futuro Ligue agora mesmo 999469007 E garanta descontos especiais, né Carlinhos? É demais Qual o telefone mesmo? 999469007 Graduação, pós-graduação e extensão A sua especialização pode ser finalizada Em até 4 meses Então é facilidade, agilidade, praticidade E nota 4 no MEG Qualidade garantida Unicev EAD Polo de Maringá 999469007 Ligue agora, vai ter desconto especial, né? Claro, desconto especial nesse telefone 999469007 Descartes, obrigado, viu? Bom final de semana Segunda você volta, hein? Até daqui a pouquinho Vou fazer o povo rir depois das eleições Tchau, obrigado Otimismo dos comerciantes Vamos ver a matéria Os dados são do índice de confiança Do empresário do comércio Embora o otimismo dos comerciantes Tenha evoluído positivamente este ano Como é o caso do seu Adson Que tem duas lojas de roupas em Curitiba O índice ainda está a quase três pontos abaixo Do nível antes da pandemia Há uma insegurança de parte do empresário Em investir Porque Dependendo do resultado das urnas Pode mudar o cenário De outro lado Esse mesmo tipo de preocupação Afeta o consumidor Que se retrai um pouco nas suas compras E isso também afeta no caixa Afeta no faturamento das empresas E faz com que o empresário Seja mais conservador Digamos assim Mais temeroso Em seus investimentos Esses resultados estão em linha Com o volume de vendas No varejo em julho Que apresentou queda de quase 1% Quando o IBGE Divulgou a terceira taxa negativa consecutiva A pesquisa ainda mostra Que assim como em agosto A avaliação das condições atuais Da economia brasileira Apresentou a maior redução no mês De 7% Influenciada pela piora na percepção Os juros E o endividamento elevados Também podem atuar como limitadores Da capacidade de consumo das famílias Nos próximos meses Isso tem levado A uma piora na avaliação dos comerciantes Em relação ao desempenho atual Do setor do comércio As expectativas Para o curto prazo Também tiveram uma ligeira queda Na passagem mensal Porém Em relação ao desempenho Da economia Nos próximos meses Os comerciantes Estão um pouco mais otimistas E embora o volume de vendas No varejo Esteja decrescendo Nos meses recentes Apurados pelo IBGE O varejista tem ajustado A rotatividade dos estoques E aprimorando a gestão Das prateleiras Eu acredito que esse Certo receio de investir É transitório É passageiro É estratégico até Para que as empresas Possam mais à frente Daqui, sei lá Talvez 30 dias Já estarem investindo Mais fortemente Nos seus estoques Pro Natal É rapaz Que bom Esse otimismo é legal O Scart Agora tem o Youtube Da TV Maringá Canal oficial Da TV Maringá No Youtube A TV Maringá Convida todos vocês Que estão aqui na TV Maringá Sempre nos acompanhando Para você se inscrever No Youtube Da TV Maringá Oficial No canal Você encontra Além de todas as lives Também as reportagens Entrevistas Receitas Bastidores Entretenimento Todo o nosso Bandcast E muito mais Você pode assistir A hora que você quiser E onde você quiser Com a praticidade A facilidade Do celular Tablet Computador Na palma da sua mão E também na sua TV Smart E você pode participar Nas nossas lives Mandando a sua mensagem Dando a sua opinião E claro Nas nossas promoções Acesse agora Youtube.com Barra TV Maringá Oficial E se inscreva Dá para ver nós lá também né Claro Por favor Curte nós Comenta Conversa com a gente Interage Que a gente gosta né Carlinhos Eu chamei o C Para terminar o programa comigo Porque Domingo tem eleição E é importante Que todos nós Temos muitas Votamos com as nossas Consciências Com certeza Reflexão Análise E torcendo para o melhor Acontecer para o nosso país Estude o candidato Não vote qualquer um Tá gente Ele vai administrar O teu país Tá bom Gente Não temos tempo a mais nada Bom final de semana Fique com Deus Fique com o Claudio Omar No Bora Maringá E eu vou embora Tomar um café Com a Skart Lá na predileta Em Paissandu Bora Tchau 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 Tchau